E aí galera do Adrenaline, eu estou aqui com o irreconhecível Andrei Logan. E aí gente, beleza? Sou o João Gan, estamos equipados aqui com a dica do que vamos jogar agora no sofá do gameplay. O que é isso? A gente recebeu aqui um lenço pirata, né João? Um lenço pirata mais ou menos. Algumas caveiras, aí tem também uma bolsa, uma camiseta que eles mandaram para o Diego, porque é extra G. E o bonezinho Police. E a gente vai jogar, olha, para o Field Hardline, quem diria, né? No nosso sempre confiável, onde já rodamos Dragon Age e algum outro jogo que eu não me lembro, a Vell G1745 Max. Quem já viu os outros gameplays sabe que ele é equipado com uma GTX 980M, um processador Intel Core i7, colocado em 2,6 GHz e tem impressionantes 16 GB de memória RAM. Para quem se interessar, porque a gente vai mostrar o FPS durante o jogo. O André está empolgadíssimo para ver o FPS de Battlefield. Mas é legal, né? Para quem gosta, é realmente legal. É quando o cara vai escolher o equipamento dele, né? Ele precisa saber da performance. Para quem é mais entusiasta, está valendo. Então, a gente vai começar no episódio 2, porque ontem a gente gravou o episódio 1, jogamos, né? É. Só que deu ruim, então a gente tem que gravar de novo. Nossa, ficou legal, a gente foi trollado pelo computador. É, acontece, gente, acontece. E, ó, está dando para aproveitar para mostrar que ele segue esse estilo série policial, né? Sim, ele mostra o que aconteceu antes. Cenas do episódio passado. Quando você fecha o jogo, eu acho uma coisa muito legal, ele faz cenas do próximo capítulo, assim, rapidinho, sabe? É bem legal. Da mesma forma como tem nos seriados mesmo, que você vê lá no Netflix, ou vê nos games, tipo, The Walking Dead, faz aquele mistério, né? É bem bacana. É esse sistema aqui também, galera. Resident Evil Revelations 2 também tem isso agora. Todo dublado em português, e um dos dubladores é ilustre. Ah, é? Quem? Ouçam a voz e reconheçam. Você está bem? Estou fora do time de softball, mas sim, estou bem. Mendoza, aquela coca que você e Stoda te arranjaram veio da coluna. Não é, não. Não, o Nick, o Nick, o polícia, o polícia ali. O que o Tyson Latchford teve a dizer sobre isso. O senhor Latchford, é o que parece, tem uma... Então, quem tem acompanhado as notícias de games deve ter visto a polêmica de que o personagem principal, que é o Nick Mendoza, é Mendoza, né? É. Seria dublado pelo Roger, o vocalista do Traje a Rigor. Diz que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando o Miami. Acho que a gente não precisa opinar, a pessoa ouve, ela sabe, né? Não, eu gostaria de opinar. O que eu gostaria de opinar, então, por favor. Ficou bem ruim, galera. Isso não é segredo, assim, a gente tinha esperança. Eu tinha esperança, sabe? Porque se contrata um cara assim, deve ser porque ele deve ser, sei lá, razoavelmente bom para suprir aquelas... Claro que não. Necessidades ali. Claro que não. Quando contrata um carazinha é porque ele é famoso. Sim, claro, mas eu espero que fosse bom, né? Mas você foi muito otimista. Foi, foi. Olha que bonito. Bonito, né? É o jogo que você passa em Miami. Mas não foi o cara. Tem que mostrar praia uma hora. Isso abre desconfiança para a Pitch, né? Para montar o combate. E aí? Sim. Será que vai cagar também? Bom, é o que eu falei na outra gravação. Antes de mais nada, eu acho uma tremenda sacanagem você tirar o trabalho de um dublador profissional para dar para um cara só porque ele é famoso. E aí, às vezes, é uma porcaria. Nesse caso, realmente faz falta, né, João? Alguém com mais experiência na indústria. Uhum. E assim, a dublagem no geral não está ruim, tá? Então, toda vez que o Nick fala, você tem esse descolamento. Você perde a imersão do jogo. É bem frio, na real. Assim, é bem... Desanimado. Não consegue encaixar com os momentos que aparecem na tela. Isso fica um pouco chato e automático. Ah, deixa a galera ouvir o Thiago. Desculpa, Thiago. Ali está o nosso carro. Ok. Fica perto do carro. Me dá cobertura. Não fala mais. Ah, Roger. Porra, assim não dá, né? E aí, qual a temática do Battlefield Redline? Então, ele... Guerras modernas, Afeganistão, super equipamentos... Então, a galera já deve estar ciente. Ele foge bastante do que costuma ser a temática de Battlefield. Ele é um jogo de policiais. É... O que é legal para a galera no multiplayer. Esses cenários são transferidos para lá. O multiplayer ainda existe. É aquela guerra generalizada. Com vários cenários muito urbanos novos. Eu não vou com guardas corruptos. Preciso de proteção de verdade. Estou perdendo o jogo. Vamos. Pode deixar isso comigo. Ah, nada disso. Ah, olha. Achei racista que ela dá uns karatê. Ninguém mais dá uns karatê. Só ela. Eu acho que ela é especialista nisso. Ela comentou no final da cena de ontem... Ah, tá. E o fato dela ser asiática é só coincidência. É. Entendi. Eu não sei se tem a ver com o histórico dela. Então, se aparecer um negro especialista em arrombamento de porta, eu não posso reclamar também, né? Aí é outra questão, João. Então, ó. Começou. E. Ah, não. Sai com a... Vamos, vamos. Então, o que você está achando dos gráficos? Olha o efeito de luz. Eu estou achando incrível. A gente está jogando com configuração HIGH e eu vou mostrar para a galera os FPS agora. E vão assistindo aí. Eu não vou comentar porque eu não estou nem prestando atenção. Polícia! Parado! Agora! Ei, ei! É. Fica de boa. Fica de boa. Você prende a galera. Isso é bom para a evolução, né? Sim. Na verdade, você ganha muitos mais pontos prendendo os meliantes do que matando eles. Mas agora eu vou ser obrigado. Porque você começa stealth, tem até a visão dos... Ai, ai, ai. Que efeito sulegais de gotas escorrendo do cravo. Da água. E a luz na água. Olha só. Está muito bonito esse jogo. Outro nível. Eita, porra. Tem um cara ali. Não me mata. Olha, legal mesmo, né? É. É, uma ação policial meio violenta, né? Se tem uma coisa que eu gosto no Battlefield é a sensação de impacto que as armas têm. E está bem bom. Eu acho que eles sempre capricham muito, acertam muito bem nisso, sabe? Acho que nenhuma outra série consegue chegar perto nisso. É bom mesmo. Você jogou um pouquinho, né? Você gostou? Ontem, é. Joguei. Gostei muito, sim. Como acontece todos os Battlefields, na verdade, né? Gente, eu estou jogando mal, porque quando eu viro o meu boné para trás, é como se eu engatasse, ó. Que marcha aqui ele engata? Eu não lembro. Vocês assistiram aquele filme de Sylvester Stallone, que ele tira a queda de braço, dirige caminhão? Nossa, eu não lembro disso. Puta filme, cara. Puta filme. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Oh, meu Deus. Ei, Magari. Não pegue. Vamos, vamos. Perseguições. Equipar scanner. Vamos procurar evidências. A gente tem um aplicativo da polícia que faz o seu trabalho por você. Ah, ó. Aí marca a galera, né? Isso é bom, cara. Infiltração, espionagem. Isso é totalmente inédito. Isso não teve antes, porque era muito mais jogado ao tiroteio rápido, assim, né? Ó, mas é, ó. É que nem agora, ó. Vou tentar prender o cara, se ninguém me vê. Parado. De boa. Vou prender ele agachado. O problema é que às vezes você tá prendendo um cara, tipo, não cuida, que nem agora, não cuidei muito. Daí os outros vêm, sabe? É. E aí ele dorme quando ele é preso, não sei porquê. Ele fica ali, ah, tô gemado aqui, não vou fazer nada mesmo, eu vou dormir. Eita, Giovanex. Ah, o cara viu o amigo dele caído. Na verdade, eu acho que ele te viu e marcou no mapa onde ele te vê. Opa. Opa. Cara, pelo menos foi um headshot maneiro. Foi, né? Não foi muito... Bem-se surpreso, assim. É, eu vou ser aqueles policiais que nos filmes de ação o... o chefe depois fica falando, ah, não sei quantos corpos, não sei quanta destruição, você está acabando com a cidade, Você e o Chibre em sigla, então. É, isso. Olha, ele nem ligou pro tiro, né? Tá bem de boa. Ele deu um... Viu o desvio dele, só a sua macarena ali. Opa, oi. É, eu gostei do rabo de cavalo, inclusive, falando isso. Achei bem estiloso. Calma. Calma. Ah, e na moral, eu não precisava estar matando todo mundo, ainda mais quando sobra um só, a gente tem uma arminha de taser, né? Podia ter usado. Chateadíssimo que morreu. Fazer o... Olha lá, esse que é meio chateado. Ok, vamos seguindo. Tudo bem. Ah, a galera lá fora tá olhando... Aquele pontinho de arma ali é... Você pode ir no nosso equipamento e evoluir as coisas. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem hoje. Equipamento, galera. Battlefield, vocês já jogaram, sabem como é. Escolhe as arminhas. Delícia. Tudo, né? Ó, tô com uma mirinha equipada. Mira aberta, mira óptica. Gostei da óptica, vou deixar ela. Ó, vou por um compensador, só porque eu posso. E uma camuflagem também, só porque eu posso. Claro. E eu prefiro automáticas do que shotegans. Meu taser, confiável. E meu bastão retrátil, igualmente confiável. Legal. Vou ligar meu scanner, ver se tem... Então, e tem extras, né? Se você cuidar, ó. Tá vendo? Não tinha um objetivo aqui. Mas eu pego, é como se fosse um colecionável. Você libera mais pontinhos e tal. Aumenta a sua patente, libera equipamento. Não é mesmo, André? Sim, uma outra questão também, galera, é que mudou um pouquinho com relação à sua performance na fase. Então, tipo, não significa que quanto mais carinhas você mata, mais pontos e mais rápido você evolui. Na verdade, quanto mais você matar, pior. Exato. Então, tipo, processos de espionagem, de stealth mesmo, mesmo na fase, não ser descoberto, por exemplo, eliminar todo mundo na surgina, rende muitos mais pontos e libera os equipamentos muito mais rápido do que só chegar e atirar como se fosse um louco, entendeu? Exatamente. E principalmente... Mudou bastante, assim. Prender os bandidos, né? Eu achei demais, né? Porque eu adoro games de espionagem. Adoro mesmo. Eu adoro não ser fogo aberto e tentar fazer uma estratégia. E é um bom respiro pra série, né? Tipo, uma mudança pra campanha, pelo menos. Apesar dele ser todo construído em cima da engine do Battle of the Year 4 e não ser tão diferente nesse sentido... Será que eu nada? Olha só, com certeza. Vai, tio, vai. Vai, mano, com o Pelps. Ó, olha os tiros. Cara... Ele deu um soco. Isso foi um pouco bugado, né? Foi um pouquinho... Você tá vivo ou você tá morto? Ele também tá chachado. Agora ele tá morto. Vamos lá. Opa! Ó. Não. É, eu vou tentar usar o Taser. O Taser é muito legal. Que piscina massa. Que piscina massa, né? Vou entrar na piscina e usar o Taser. É, eu vou tentar. Errei! Adoro o Taser. É, eu vou lá. Tu jogava o primeiro Sight für Filter? Jogava. Que você fritava o cara. De cima do prédio, assim, tinha que fazer as telhas caírem. Até ele pegar fogo. Que coisa maneira. E o cara ia mexendo assim... A graça era fazer aquilo na fase inteira. Sim, sim. Eu zerava a fase queimando os caras no Taser. Era uma coisa muito legal. Ai ai, agacha, agacha. Ele não agacha, eu tô na piscina. Tô na piscina, ele não agacha. Calma gente, para, não vale, eu tô na piscina. Espero sair, não vale. Piguinhas, piguinhas. Uma pedra. Eu joguei a cápsula sem querer de bala. É que dá pra fazer isso, chamar a atenção da galera quando você tá stealth, quando você não tá atirando todo mundo do que eu tô fazendo agora. Olha a desgraça! Quem tá atirando em mim que eu nem sei. Dá pra usar ele depois de... Bom, e ainda uma coisa muito clássica de Battlefield também é a destruição do cenário, né? Que tá bem legal. Ô, mira, hein? Meu Deus. A imitação é Miami, né? É. Olha, 100 balas. Onde já se viu isso em Battlefield? Tá confortável. 11. Peguei, peguei. Ah, olha só. Vou pegar a Mech aqui. É hoje. Com 3 balas? É, não, deixa quieto, deixa quieto. Ah, vou de... Agora... Agora aí. Agora ficou legal. Agora sim. Essa aqui é uma MP5? Essa aqui é uma metralhadora. É o termo técnico. Ligar no scanner. Ó. A gente morta. Ah, porque tem uma coisa... Ah, a arma tá certa. Vamos lá. Ok, aqui é a sala de segurança. Continua indo por esse corredor que você vai chegar no saguão. Leo está lá. Tá lá. Sim, Kai. É legal que a gente tá gravando o segundo episódio de hoje, porque o primeiro teve muita QTE, né? Que também é uma coisa que não é comum de Battlefield, que a gente teve muita... Tem mais ação nessa fase. Bem mais. Ainda mais porque eu fiz tudo errado, né? E tem piscinas. E piscinas. Fiquei preso em uma, mas... É, vou tomar cuidado. Vou tomar cuidado. Vou chutar essa porta aqui e zoar a parada toda. Tenta... Ué, não pegou nele? Eu tentei, eu tentei. Não, não, não é bom momento. Caiu? Agente ferido. Agente ferido. Agente ferido. Eu tô ali mais morto que o Elvis. Aê. Que susto. Vamos lá. Ainda Léo. Tá, ó. Os dois. Tem que ficar os dois. Ah, porque o outro não me viu. Aí quando ele me viu, ele já tinha não me visto. Hum. Ó, e eu não preciso também só ficar falando. Eu posso chegar direto. E fica de boa. Melhor, né? É que esse parado é um bom jeito, tipo... Muito jogo stealth, às vezes não dá tempo de você chegar no cara, ele vira e te pega, né? É. Então, se eu fizer o parado, isso não acontece. Peguei. Dorme. Aí, ó. Agora que são dois, se eu pegar um, o outro vai ver. Eu faço... Fica quieto aí. Fica quieto aí, Celso. É, Roger. Ô, Roger. Tu muda muito bem, Roger. Ai, meu Deus. Oh, não. O outro vai atirar em mim? Oh, eu pensei que nem errado. Não. Vai ficar de boa. Ainda bem que espera a animação, né? Sim. Nesse caso. Tem algo errado aqui. O Roger, chegou! Eita, porra. Nossa, é bom ficar stealth mesmo, que o negócio tá feio. Um ... Um ... Ok Oh Olha, você viu esse reposicionamento assim? Bem legal Ali, olha Cadê vocês, gente? Eu não posso fazer o chefe de mim Você viu? Eu fiquei num hotel tão legal em São Paulo Com o bagulho da VG Aqui Ah Eles desencanaram Apertei, eu vou dar errado Adeus, mato Adeus, mato Acabou com a pontuação ali Tá com Todo mundo tem essa cara de Quando morre fica né Deitei, tô com sono Não se mexa Não se mexa Não se mexa E ela já tá aqui Por que que eu tava atirando em todo mundo? Caio 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 Nossa Nossa, meu Caio Então você pega ele Ô Foi você que fez isso com ele Não eu Vocês ficam aqui Vocês Brasil Merda Vem, vamos nessa Tô indo, tô indo Pra onde você quiser Então isso que é o Dawes chama de proteção? Leo, quem são esses caras? Interroga ele depois, Mendoza Estamos indo Ei, detetive Você pega Depois desses diálogos A gente gostaria de saber a opinião de vocês Com relação a dublagem do Roger Por favor Isso é muito importante Porque a gente não quer xingar sozinho Cara Battlefield Eu vou matar todo mundo, mano Ah não, esse é o Taser Cadê ele? Eita porra Ok Ok Tem alguém exagerando Deixa eu Nossa Poxa Poxa, mano Não vale bazuca Não vale bazuca E E Sports Tchennigan 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 Spolies Spolies? Eu adoro como Em jogo Em filme A galera fala umas coisas que Nunca falam Ninguém fala isso na vida real Ninguém fala isso na vida real Cadê os caras da caminhonete? Eles estarão aqui Ei, você olhou ali? Não viu? Não viu? Quase viu? Não viu? Vai ver Vai ver Mas não tem ninguém aqui Agora é Agora é Agora é Agora é Certo! Agora é Eita Agora é Agora é Ordem Não se mexa! É, é melhor assim! Não se mexa! Eita! Ó! Caraca! Achei que ela tinha! O que será que vai ser um doido? Um cara morto! Só um! Ei, não morreu! Deita no chão! Eu tô deitado! Não, não, totalmente deitado! Não precisa! Peraí, peraí! Vamo lá! Não se mexa! Eu não viu, claro que viu! Viu, viu, mas... Vou colocar ele na caminhonete! Ah, vou dirigir! Você consegue dirigir essa coisa? O Leo entrou! Vai, vai! Você pode vir da ordem, grito? Qual a minha última operação para a minha computadora? Só dirige! Pegamos o Leo, onde você quer ir? Eu acho que não é por aqui As coisas ficaram complicadas, senhor! Fuzis de precisão! Eu gosto, eu gosto! Isso é aquele sistema que cada nível mais coisas são desbloqueadas, né? Exercer minha brutalidade com mais precisão! É... 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 Eu tô gostando do jogo, na verdade A gente brinca e tal, né? Mas eu tô achando legal, tô achando os gráficos bem fofos Tô preso Faz parte Vou fazer uma palizinha aqui Você também? Ok Vai! Porra! Nem ligando, né? Ah, ela não tá nem ligando Ela não tá nem ligando Não, ela não tá nem se divertindo, ela não tá nem aqui, cara Vai lá Detetives Bom, eu aprendi duas coisas hoje Vocês são excelentes do improviso e péssimos em manter as coisas que é Aí, valeu! Viu aquele cara, né? É filme de ação, vem o capitão É porque não é ele que tá na ação, trouxa Não é ele que tá lá sentado com o rabo na cadeira No escritório comendo rosquinha Auditos ratos de escritório E os outros ficam se matando É bem assim É bem, né? Parece o Arunhide Oh, passando de fase! Ah, já foi! Acabou, acabou! Que rápido, vamos continuar Então vamos lá, vai, vai, vai Vamos, poço Assistir mais um capítulo Isca de jacaré A cocaína está se espalhando por Miami E Lance Jane Ray sabe que está no comando Hora de descobrir quem é Quem esse canal sabe Vamos lá O senhor queria me ver? Sente-se, Mendoza Vamos mudar as coisas pra vocês dois Relaxa, ele não vai te colocar de guarda de trânsito Sim, senhor Sua parceira é um tanto quanto esquentada, hein? Ela acredita no que está fazendo, senhor? Boa resposta Sente-se, filho Olha, haverá algumas queixas sobre Elmore Força excessiva, etc, etc Não se preocupe Eu cuido disso Agradecemos muito Obrigado, senhor Como vai sua mãe, David? Que riso Aquela... Como assim? Como assim? Tenho certeza que penou pra tirar você de Cuba Você não se torna detetive na sua idade sem uma ampla varredura de antecedentes E você tem muitos antecedentes pra chegar Tô falando da mãe dos outros, meu Deus Que... desnecessário Né? Mas que merda você tava pensando em bater nele desse jeito? Leo tem um problema de atitude E poderíamos ter um problema com a corrigedoria Com a corrigedoria? Que chato essa dublagem Aqui tá a nossa garota Tira muito do clima dos jogos Com a corrigedoria Vamos buscar o fardo que derrubaram Aquele avião Olha Agora eu que dirijo O número no mapa do Leo deve ser da frequência Ih, olha isso Conseguimos um sinal Me deixa a próxima Se em frente do fardo Eu vou marcar a bunda com o rafiador Alguém tá vindo mesmo? Ô, Caio Uma mãe não morri? Os vândalos estavam cheios de carregantes Acho que tem jacaré Talvez o stories esteja se repetindo Aeeee… Lembrando um pouco no Resident Evil 4 Aquela parte da água Lembra daquele bichão Toma aí que não tem um trapiche um negócio Venha e abocanha gente Porque aquilo foi meio traumatizante Foi nossa de pesa Eu tinha muito mais problema com os jacarés Do que o monstrão mesmo Olha o Jaraquê. Eita. Ok. Tudo certo. É um tanque isso aqui, mano. Mais um ali. Pronto. Nossa, melhor parte do jogo essa. Como eu estou me divertindo. É, eu ouvi falar. Só uma forma arriscada de se trabalhar, só ele. Só curtindo a dublagem de roda, Jaraquê. Saindo do aerobarco. Que tanto está perto daquele paraquedas? Eu vou chegar perto da dona. Chega bastante, Jaraquê. É, eu não me preocuparia. Eles têm mais medo de nós que nós deles. Deixa eu atirar em alguém. Só mais um pouquinho e nós conclui. Pelo lado errado. Olha o jacaré. É. Eu não me preocuparia. Acho que ele devia se preocupar. Ah, tá. Ah, sim. Sim. Aham. Não, não. Impossível, possível. É tipo aquela cena da Wallercroft no filme, né? Quando o tubarão te dá um soco. Lembra? Nossa. É então, ele jamais morreria com uma facada no... Eu acho que a faca nem atravessaria ali. Tu acha? Ou couro, jacaré? Jamais. Com uma faquinha daquela. E ela, imagina. Ela não tem nem peso. Ela ia subir. Então só diz obrigado. Vamos sair da água de uma vez. Temos que chegar até aquela plataforma. Tente usar esse gancho. Eu peguei emprestado da SWAT. Ah, tá. Ah, isso que é legal. Isso que é legal. Não sabia que ia ter isso não. É o Batman. É o Batman. Ah, não. Já, já. Não tu dança alguma vez? Ah, já. Já, eu joguei o multiplayer, moço. Eu sinto muito. Vamos lá. Legal, né? Interessante. Ele faz tirolesa também. Não sabia disso não. Bem louco. Cê é da frente, cê é da frente. Os habitantes que construíram essas coisas. São antigas plataformas de observação. Pra turistas. Tá bem, Kai? Como tá seu ombro? Você tá doendo pra caralho na verdade. A boca mesmo. Né? Como? Eu trouxe uma tirolesa. Aê, esliza. Nossa, como que cê trouxe tudo isso? Você se preparou pra isso, hein? Na mosca. Oxe. Me siga. Eu não lembro como usar. Aproxime-se e enganche. Ah, tá. Cadê? Aqui. E ganha 500 pontos por não fazer nada. O objetivo é um punido, João. Ah, galera. Cara. Olha, dá pra escanear esse cara. Se prender ele ganha mais pontos. É. Parado. É. É. Não é assim que nós fazemos as coisas. Nós quem? Nós. Todos nós trabalhamos pro Neltz. Remy, cuida da sua equipe. É bom. Eu cuido de mim mesmo. Como quiser. Esses moleques não entendem a diferença entre trabalho e carreira. Acha que ele vai falar? Foda-se. É. Não tem um cara na frente. Não podemos passar, mano. Um sujeito chamado F. Ele conhece bastante gente. Não vamos ter que fazer isso mesmo. Tenho certeza que aquele cara vai liberar o seu bem. Não se preocupe. É. Aqui o cara vê ainda. Uhum. É que é vontade. É tentador, né? É. Muito. Dá pra jogar um negocinho, daí ele vai lá mais longe. Ah, bem. Bem lembrado. Eu esqueço que tem um negocinho. Que esse aqui é Far Cry. Ah, o outro vem atrás? Ah, não. Não, não. Mas sempre só vai um, né? Essas mecânicas de jogo. Eles nunca vão checar juntos um barulho estranho num lugar perigoso. Aê. É mais fácil. Pô, dá o ponto igual do Taser. Vou usar o Taser que é muito mais divertido. Usar o parado e prender ele dá mais pontos, né? Mais pontos. Porque no parado dá ponto. Aí... Parado. Usar o parado. Usar o parado. Você está preso. Mas que porra. Isso é tão ruim, velho. E o que foi agora? Você está preso. Seu bosta. Aê. Ó, mil pontos. Caraca. Não, é porque esse aqui também é alvo especial, né? É um especial. No álbum. Vamos lá ver as drogas. Pesquisa de campo. Parece cocaína. Mas é só uma tristeza. Acho que deu, né? Pô, cara, por quê? Eu sei que você quer jogar mais. Eu quero, tá legal. Mas você vai fazer análise. Você vai jogar um monte. É. Tudo bem. E acho que já deu bastante tempo. Já deu pra galera ver como é que tá. Beleza. Esse Battlefront Hardline foi lançado essa semana. Jogamos aqui no nosso sempre confiável G1745 Max. É isso, né? G1745? É. Claro. E já tá disponível PC, Xbox One, PS4. PS3, Xbox 360. Na geração passada? Na geração passada também. Na geração passada também. Pra quem ainda não teve a oportunidade de upgradear. O jogo tem uma premissa bastante diferente. Na campanha, o multiplayer é a mesma coisa. Só que com bastante mapas urbanos agora. E... Pra não perder os nossos queridos vídeos de gameplay, por favor, assinem o canal. Né? Não, deixa de acompanhar a gente no Facebook, no Twitter. E comenta nos conteúdos porque a gente interage com vocês. Não digam o que acharam do jogo e da voz do Roger. Gostou? Joinha pra cima. Não gostou? Joinha pra baixo. Acho que vocês nos veem na próxima semana. Tchau, galera. Tá. O game de hoje é o Screen Ride, que é um dos exclusivos do Xbox One pra esse ano. E... Ele é bem mais casual do que aqueles games que a gente tá acostumado a ver, né? Sim. Não tem uma super história, não tem super gráficos, não tem... Coisas complicadas pra fazer, não tem uma campanha de 50 horas pra ficar explorando, no mundo aberto. Ele é exatamente o que, Matheus? Ele é um simulador com ação, assim, ele é... O foco do jogo é a diversão, e você vai se divertir se tiver esse jogo. Ele tem uma história plausível, tipo, é... O Screen Ride é uma empresa que tem como objetivo gerar adrenalina na vida das pessoas, que as pessoas vivem muito entediadas no futuro. A tecnologia acabou com a vida delas. É, tipo, é tudo muito tecnológico, mas eles não conseguem... Não conseguem fazer nada interessante com isso. Ele é um simulador de montanha-russa, é isso? Montanha-russa, cara. Eu era como brigos do jogo, ele me der 34. Não sabia mesmo, isso mesmo?